Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mundo feminino aumenta número de seleções, e vai ter novidades no Vara Copa do Mundo Feminina da FIFA está chegando. Na próxima quinta-feira, às 20h às 4h, a bola vai rolar para Nova Zelândia, e a Noruega em Auckland, na Nova Zelândia, abrindo a nona edição da Copa do Mundo, que terá novidades para aumentar a competitividade, e desenvolver a modalidade, a FIFA aumentou o número de seleções de 24 para 32, que corresponde ao número de participantes em Copas de Futebol masculino. Para as oitavas de final, e as novidades sobre esse troféu não param por aí. Pela primeira vez, as decisões do video-árbitro, serão anunciadas em inglês pelos árbitros pelo sistema de som do estádio, assim como aconteceu com jogos da NBA, e da NFL. A ação contínua da Copa do Catar, Copa do Mundo da Austrália e Copa da Nova Zelândia, contará com a função de impedimento semiautomático e maior tempo de jogo. A política da FIFA afirma, que cada comemoração de gol, é estendida por pelo menos um minuto. As substituições permanecem em cinco no tempo regulamentar, e em sexto na prorrogação. Cada seleção também tem a opção de um protocolo de troca adicional em caso de concussão, mas só pode ser usado, uma vez por cada equipe. A rede de varejo Marisa, anunciou na segunda-feira, que concluiu seu plano de reestruturação financeira com um total de 88 lojas fechadas.